E aí meus amores, seguinte galerinha, tô invadindo aqui a sala de treinamento da Red Candice e vim dificultar a vida dos meninos. E aí, vocês topam? Então bora ver os pro players em ação, vamos lá. Ó, aqui dentro desse copinho tem vários papéis com desafios, né? A galera curte muito, quando eu passo desafio no meu canal, eu falei, não é só eu que vou passar por perrengue não. Ixi, mas... Também vou trazer aqui pros pro players, pros pro players, pra ver aqui como é que eles vão se virar, gente. Então é o seguinte, ó, vamos jogar com um squad ranked, vai tirar um papelzinho e aí saiu, sem capacete. Vai ter que jogar a rodada inteira sem capacete. Vocês conseguem, né? É claro. Consegui, não, não. Então bora, ó. Já vou tirar logo um papel, porque a primeira partida já vai começar a acionar a pistola. Então vai que eles tiram sem colete. Já é uma vantagem, porque não vai poder usar colete mesmo na primeira partida. Agora se tirarem sem kit médico, não pode ir lá. Tá em frente. Não pode ir lá. Tira da mochila o kit pra não ter vontade de usar. Vamos lá. Vamos lá. Eu posso? Quem vai tirar o primeiro papel? Quem é o mais sortudo? Eu tiro o primeiro. Cheapão, cheapão. Você? Não, sortou o mais. Cheapão é mais sortudo, vamos ver. Tem que tirar uma coisa que já não precisa usar na primeira. Você vai tirar só o papel. Não pode olhar. Não, é verdade. Leia. Ei. Nossa, eu peguei dois. Eu acho que não é um só. Não, é um só. É grande mesmo. Não pode usar a lock. O bicho vai pegar. Não pode usar a lock. O bicho não está acostumado a clicar a lock. Podiam ter pego, não pode usar uma R, né? Porque já é na pistola mesmo, mas aqui não pode usar a lock. Vambora, galera. Bora lá. Vamos lá, fazer a contagem. 3, 2, 1, começou. Sem usar a lock. Sem usar a lock. Vai dar não. A gente vai lá com a corrente. A gente vai lá com o time. Madanza, M500. Monaco foi na pistola mesmo de 18. Nossa, eu estou com muita vontade de ficar aqui com a corrente. Olha o mesmo modelo. Tem o lock em cima. Não pode usar a lock, hein? Quem usar perdeu. Não pode. Mas consegue. E a lock é o personagem mais exato do jogo, né? Está sentindo a energia? É. O dedo já vai automático. Está subindo? Está subindo? Marca aí uma rádio. Dei dois atrás do container. Um embaixo da caixa. Olha, embaixo do container comigo. Tem um na caixa aqui com nós. Dei carro ali. 104, hein? Está sem moco. Não pode. Está sem moco. Eu vou pegar as pedras quando é azul. Marca aí um. Um, um, um. Está de barco. Marca aí. Marca aí. Puxa. Marca aí. 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 Pode usar o lock, gente, tipo, zerou agora no próximo round, é sem capacete. Madanza, pedindo socorro. Tomou famoso na festa? Tomou bem, sem rabacê? É, sem capacete. Eita, tomou de novo. Claro, boa, Madanza. Foi, boa. Chega no trono. Daí, baixo no céu, né, mal? Tudo bem. Ok, ah, não. Bora, 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 bora. Usa o lock não, ô. Ai, bota, só. Vai, 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 vai. Ai, meu do céu. Não pode usar kit médico. Tem kit. Pegar lá fora os kits, mano. Ó, tira, tira, tira o kit médico. O geral tá tirando, meu irmão. Tira aqui, cara, não tiver de uso. Já não vem fora, vou pegar lá fora. No chão, né? Mano, usa, sai e usa o lock, tá ligado? Não, ela vai usar o lock. Agora vamos aprender o momento exato, ideal, para usar o lock. Tem o kit agora. Não, se quer que eu peguei no chão. Olha, eu vou ficar de olho em quem eu sou, hein? Não pode. Direito, punho, punho. Dois, punho. Derrubei um. Comigo? Derrubei um. Gente, vocês são tão calminhos. Derrubei, derrubei, derrubei. Tem mais uma só. Coloca de novo. Pegue vocês, pessoal. Eu vou sentindo vocês, mano. Eu vou sentindo vocês, hein? Boa, calma. Que isso? Vai, 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 vai. Só é. Só é nada de SMG ou escopeta, só. Mas vai ter que ir no ruchadão de Scar. Vamos ao quê? Pode. Todo mundo Scar, SKS. Tira o MP5. Eu vim fora? Eu vim na geleia. Alemão, vai de famas? Você precisa? Não, eu vou ficar branca, tá ligado? Não mito. Deixa ali, galera. Pegar um tropezinho. Ô, Wadanza, pode ir tirando o MP5. Eu gropeio, Wadanza. Ah, vai lá, mano. É, eu vim. Chefão, tá de algo, Gui? Algo, tá lá. Tu gosta? Comi, 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 comi. Comi, comi, comi. Meu Deus do céu, vem comigo, vem, comi. Ah, eu tomo. Tomou. Dois, dois, dois. Essa é difícil, essa é difícil, gente. Vamos tirar, mano. Vamos tirar, né? E eu? E tem um também? Tô. 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 É a primeira vez do cara, contigo. Não, Bui, Azão. Foi difícil ruxar de AR? Olha, dá pra português, mas é mais difícil, né? É mais difícil, né? E eu parei que ia ser rápido, mas eu falo muito bem, cara. Fizeram boiá mesmo aqui com todas as dificuldades. E agora bora pra mais uma, porque ainda tem... Mas eu uso aqui sim, né? Tem uns bem legais, eu quero ver o que eles vão fazer. Outras pessoas? É sim, tira todos os que entram mais, né? Nem sei quem já saiu. Só tira o primeiro lá, só tira o primeiro. Esse, né? Boa. 3, 2, 1... Vamos, vamos. Vai. Só no soco. Vai tranquilo. Só no soco. Só no soco. É, não é? Só no soco. Só no soco, hein? Não, deram soco. Joga fora um. Pode, só que só no soco. Moleque, vou dar só na número. Mostra o detalhe, troca. Controu só 3. Tá faltando um. Mas vamos lá, vamos lá. Só no soco eu quero ver agora. Olha, no soco eu sou boa, hein? Eu subi em cima da factory e fico com a galerinha. Nossa, eu tô na gringa, eu não vi com a galerinha. Só no meio. Na primeira casa, na primeira casa, gente. Vou morar, vou morar. Vou passar a legenda, hein? Comi, 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 comi. É você já, é doido, hein? Não, 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 não. Vou lá, tu. Vou lá também, já? Ah, é legal. Tomei cá. Tomei cá. Tomei cá. Tomei cá. Não dá? Então vai no soco, né? Quem não conseguir o cobrador não é soco. É, o Morato conseguiu, mas quem? Eu também. Ó, só escoveta. Dois conseguiram, dois não? Sim. Ah, então... Badanz e alemão com um soco. Tem que pedir guerra. Bora. Vai na estratégia, vai na estratégia. Pintagem doce. Pideu o capa? Nossa, mano, o cara deu só uma na pizza. Vem, vem, vem. Vou escrever. Pô, tem que pegar a arma do chefão, gente. Vou só o pé. Tô dando essa aqui, ó. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem! Vem, vem, vem. Tomei lá. Filmei lá no soco, mano. Tá calma em cima da plataforma. Não, não, saca. Tá tremendo, tremendo. Trata comigo. Ó, alemão tá com o chefão, na verdade. Tá chão do soco. Pô, na boca dele. Pô, na boca dele, vai no soco. Cês treinaram, pô, na anterior. Ah, vai, vai, vai. só pistola só pistola só pistola todo mundo foi deserto na anterior quem tava escopeta que não pode usar colete meu bem aí complica se o outro time só sabe da peitão né e aí eles estão dando só peitão não não tá ficando tão ficando não mas agora estão sem colete gente está difícil aqui mas estão fazendo para parecer fácil ai que é isso estou aqui então o lixo eu gostei em que é isso que é isso que eu quero ficar claro que eu queria que o estou achando muito fácil galera então faz o seguinte comenta aqui embaixo o próximo desafio achei fácil demais eu tô pensando em venda eles o negócio mais difícil já vi que eles topam entendeu então é isso gente não vai embora sem deixar o like não se inscreve no canal que vai ter muito conteúdo legal é só início tá bom e ativa a notificação pra não perder então é isso gente valeu aí curto faz um beijo tchau E aí